Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu sou o professor Cleidiano. Hoje eu vou resolver mais uma questão envolvendo o sistema de equações. Então, a questão que vocês têm na tela, eu vou ler para vocês. Daqui a três anos, a soma das idades de Emanuel e Laís será 29 anos. Sabendo que Emanuel é sete anos mais velho do que Laís, qual é a idade deles hoje? Bom, pessoal, vamos marcar aqui o que é mais interessante para a gente, tá ok? Aqui está falando daqui a três anos, está falando do futuro, ok? Daqui a três anos, a idade do Emanuel e da Laís... Deixa eu mudar aqui a cor do nosso marcador, só um minuto, pessoal. Daqui a três anos, a soma da idade desses dois aí, do Emanuel e da Laís, vai ser 29 anos, tá ok? Então, eu marquei três anos e uma outra cor para destacar, tá, pessoal? Então, vamos pensar assim. Eu tenho aqui, no caso, o Emanuel tem uma idade que eu vou representar por uma letra. Eu posso representar por qualquer letra, tá? Pode ser a letra E, pode ser a letra X, pode ser a letra Y. Eu falei de letra E porque eu vou preferir colocar a letra E, tá ok? É de Emanuel, tá certo? Então, eu vou colocar bem assim, E, que vai representar a idade que o Emanuel possui. Só que ele está falando do quê? Porque daqui a três anos, nisso, daqui a três anos, a soma da idade do Emanuel e da Laís vai ser 29. Então, daqui a três anos, eu vou colocar assim, eu vou colocar mais três. Isso daí que eu coloquei representa a idade do Emanuel, que é uma incógnita, que a gente não conhece qual a idade dele ainda, né? A gente vai tentar descobrir. Então, daqui a três anos, né? Então, a gente vai colocar mais três, tá ok? Já pensando mais lá na frente, né? Então, vamos colocar aqui mais, porque ele falou que é uma soma. Então, a Laís, a gente vai pensar do mesmo jeito. Vamos colocar L, que no caso vai representar a idade da Laís, tá bom? Que é uma incógnita, tô bem? Então, a gente vai colocar mais três. Isso também representa a idade da Laís daqui a três anos, tá ok? E a soma de tudo isso daí vai dar 29. Então, nós já temos aqui, pessoal, uma equação que vai representar a idade deles daqui a três anos, tá bom? Então, é assim que a gente pensa, tá certo? Agora, vamos pegar aqui e verificar o que a gente tem mais para a gente resolver nossa questão, tá? Deixa eu mudar aqui a cor do meu marcador de texto. Deixa eu pegar aqui uma cor amarela. Então, Emanuel, veja bem, Emanuel é sete anos mais velho do que a Laís, não é isso? Sete anos mais velho do que ela, tá certo? Então, vamos colocar aqui a idade do Emanuel, né? No caso, em forma de uma equação, tá ok? Então, Emanuel vai ter a idade da Laís, que é L, mais sete anos. Quando ele é sete anos mais velho, não é isso? Então, a gente coloca assim. Isso daí nos dá um sistema de equações, tá ok? Um sistema de equações, afinal de contas, vocês podem perceber que essas duas equações estão ligadas, tá ok? E você só vai resolver uma, encontrar os valores, resolvendo, fazendo uma relação entre elas, tá ok? E essa relação a gente faz através do que a gente estudou, através de sistema de equações, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos mudar aqui a cor da nossa caneta. Como eu já tenho aqui o nosso E, a idade do Emanuel, que já está destacado para a gente, né? Ele já está isolado. Eu vou optar por fazer essa questão aqui pelo método da substituição, tá bom? Então, onde tiver a letra E, na nossa primeira equação, que é essa aqui de cima, né? Que eu estou colocando o número um, a gente vai colocar a letra E, que corresponde a L mais sete, tá bom? É isso que eu falei bem aqui no canto, tá? A nossa E corresponde a L mais sete, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui o E, né? Bem aqui, ó, estou marcando aqui. Então, vai ficar assim. L mais sete. Esse L mais sete é o valor, né, que corresponde ao E, aquela equação que corresponde ao E, tá ok? E esse restante aqui, eu vou ter que repetir, tá certo? Então, vamos repetir aqui no canto. Então, vai ficar assim, mais três, mais L, mais o três de novo, igual a vinte e nove, ok? Agora é só cálculo, né, pessoal? Bom, vamos pegar o L, somar com esse outro L aqui, vai dar dois L, não é isso? Então, somando isso daí, dá dois L. Agora, vamos pegar o sete, mais três, e mais esse três aí, que vai dar treze. Dá treze, e vamos logo jogar para o segundo membro. Então, vai ficar assim, vai ficar vinte e nove menos treze, tá ok? Então, dois L é igual... Bom, fazendo essa subtração, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nove menos três, que vai dar seis, vou colocar o seis aqui, aí depois vai ser a vez do dois, dois menos um vai dar um, certo? Então, vai dar dezesseis. Esse dezesseis dá para dividir por dois. Então, isso quer dizer o quê? Que a idade da Laís hoje, né, é oito anos, hoje ela tem oito anos, tá ok? Vamos até destacar aqui, né, vamos destacar, certo? Afinal de contas, a questão, o que ela quer da gente mesmo, né, é a idade deles hoje. Então, a idade da Laís hoje é de oito anos. E daqui a três anos, né, é só somar oito mais três, que vai dar onze, tá bom? Agora, vamos pegar aqui a idade do Emmanuel. O Emmanuel, vamos pegar a nossa segunda equação. A segunda equação, pessoal, essa aqui está aqui no lado esquerdo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o número dois, daqui, para representar que ela é a segunda equação. E vamos colocar ela bem aqui no cantinho direito, tá bom? Então, a nossa segunda equação, colocando ela para cá, né, você vai ter o seguinte, você vai ter, deixa eu colocar aqui o Emmanuel, né, que é igual a L mais sete, certo? Então, L é a idade da Laís, que é oito. Então, somando com sete, vai dar quinze. Então, a idade do Emmanuel aqui, pessoal, é de quinze anos. Então, ele tem hoje quinze anos. E somando com três, ele vai ter daqui a três anos, dezoito anos. E se você pegar dezoito e somar, no caso, com onze, vai dar vinte e nove, tá ok? Eu sei que é a soma, né, da idade dele daqui a três anos, tá ok, pessoal? Então, para esse tipo de questão aqui, que é uma questão boa, pessoal. Esse tipo de questão, você tem que pensar desse jeito aqui, tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de um like no nosso vídeo. Participe do canal, para que você possa receber mais conteúdo dentro da Idade Exatas. E até mais!